...do Rodinei aqui. Rodinei, um jogo que parecia complicado ali no início do segundo tempo, virou uma goleada? Sim, um jogo complicado. É, segundo tempo, segundo tempo com um pouquinho de desatenção, mas graças a Deus conseguimos um ótimo resultado, agora é consagrar a classificação dentro de casa. E o Vaz tava querendo esse gol aí, né? Graças a Deus conseguiu fazer, tava merecendo. Saiu a inhaca que a gente fala. Agora, trabalhar firme porque sábado tem um clássico, temos que tá bem. Obrigado aí, Rodinei. E aí, Vaz, eu vi o sorriso no teu rosto ali na hora que você cumprimentou apenas a bola pro fundo da rede. Pô, graças a Deus, né? A gente vem trabalhando muito, né? Já fazia um ano já que eu tava aqui e esse gol não saía. Eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, porque sem ele eu não estaria aqui. Então, é o meu treinador, é todo mundo confia em mim. Agora, curiosamente, a última derrota do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro foi pro Vasco em São Januário com um gol teu. E agora você vai e faz o gol na semana do Vasco e Flamengo. Que maravilha, hein? Lembrava, não? É, lembrava. Claro que lembrava. Mas hoje eu tô vestindo a camisa do Flamengo, eu tô muito feliz aqui. E tenho certeza que vai ser uma grande partida. E se Deus quiser, quem sabe, eu não posso ajudar meus companheiros a sair com a vitória lá em São Januário. Obrigado aí, Vaz. Obrigado. Obrigado.